Ela foi nas costas do Gil, o Paulo. O João Paulo na cobrança do lateral. Acabou falhando a defesa, olha o Martinucci. Tenta chegar pelo lado direito, o Flamengo. Canteiros. Márcio Araújo, troca passes o Flamengo. Chega bem. É o Moura, tem espaço, pode cruzar. Pé direito, fez o levantamento. E aí o pênalti, marca pênalti, Wagner Rui. E o cartão amarelo para o Zelov. Alexandro é quem pegou a bola. E a torcedora apreensiva. O Alexandro é quem vai para a cobrança. Ele fez de pênalti contra o Vitória no último fim de semana pelo Brasileirão. E depois o Vanderlei, né? Foi conversar ali com o Zelov. Primeiro que não acompanhou a marcação do João Paulo. E depois se enroscou todo no centro do gol. O Vanderlei toma pouca distância. Veja aí a concentração do Alexandro. Correu para a bola, bateu! GOOOOOOOL! Alexandro! O Vanderlei acertou o canto, foi para a bola. Mas o Alexandro bateu firme de pé direito, fazendo 1 a 0 para o Flamengo. Júlio, aqui o Alexandro falando. 18º gol em 2014, artilheiro do Flamengo na temporada. Posto de defesa, a gente sabe. Principalmente agora, não sei o que tem, vai defender mais. A gente tem que acelerar um pouco mais o jogo, correr o risco. Não adianta, a gente tem que correr o risco e atacar um pouquinho mais. Vai sair o Gil, que já tem cartão amarelo para a entrada do Robinho. Samir. Márcio Araújo. Limpa bem a jogada com o Nel Moura. Aí o Nel Moura, Eduardo da Silva, se movimenta, recebe, pode até bater. Fez a abertura para a chegada do João Paulo. Chega bem ao Flamengo, cruzamento para o meio. Ficou reclamando um toque, Wagner Rio, marca pênalti. Marca pênalti o Wagner Rio. O desespero do Leandro Almeida agora é justo, não foi pênalti. O jogador do Curitiba tenta tirar o braço, encolhe o braço, a bola toca no braço dele, que ele não tem como arrancá-lo. Agora foi extremamente infeliz na decisão Wagner Rio. Mais uma vez a concentração do Alexandro. Toma pouca distância. Olha para o Vanderlei. No centro do gol, o Vanderlei. No primeiro pênalti ele acertou o lado. Já pitou o Wagner Rio. Alexandro. Correu para a bola, pé direito. Correu para a bola, pé direito. Gol. Alexandro. Com a vibração de Gabriel Pensador, Alexandro chama novamente o torcedor, vai para a torcida. O torcedor vibra nas arquibancadas do Maracanã. Alexandro mais uma vez. Dessa vez ele bateu no meio, esperou a movimentação do Vanderlei, que arriscou o mesmo lado do primeiro pênalti. Alexandro faz 2 a 0 para o Flamengo. Esse é um dos méritos do Alexandro nas cobranças de pênalti. Ele não inventa, ele simplifica. Bola de segurança, Flamengo 2 a 0. Aí girando essa bola, o Flamengo, canteiros. Léo Moura. Márcio Araújo caindo pelo lado direito. Marcação é do Carlinhos. A passagem do Léo Moura. Tem espaço, cruzamento, levantamento. Alexandro. Não concordou muito ali o Vanderlei Luxemburgo. Wagner Rio aí já autorizou a volta do Zé Love. Bom lançamento para o Everton. Lucas Claro saiu na cobertura lá pelo lado direito. Everton colocou essa bola na frente. Chega bem o Flamengo. Cruzamento para o meio. Olha o Eduardo da Silva. Gol! Do Flamengo! Gol! A vibração de Vanderlei em Luxemburgo. Toda jogada em velocidade do Everton. Levou vantagem. Eduardo da Silva apareceu pelo meio. Cruzamento, a bola rebateu o Eduardo da Silva de pé esquerdo e faz o resultado que está levando nesse momento a decisão para os pênaltis do Maracanã. A bola bateu no Carlinhos, caprichosamente sobrou para o Eduardo da Silva. De frente para o gol. Abraço a vibração com o Alexandro. Flamengo está na Copa do Brasil. Flamengo está vivo no jogo. O Curitiba estava adiantado e sem pernas para aguentar o contra-ataque em velocidade do Everton. Passou por cima, como quis pelo Lucas Claro. E aí veio a jogada de azar do Carlinhos. A bola bate nas costas do Carlinhos e sobe para o Eduardo da Silva fazer o gol. Está aí a torcida do Flamengo. O Flamengo agora joga por um gol e para não levar o outro. Se o Curitiba fizer um, continua com a vantagem. Neste momento a decisão vai para os pênaltis. Olha o Elders. É nove. Está livre dentro da área. Bateu colocado o Paulo Vitor. E aí a proteção do Dudu. É o primeiro chute no gol do Curitiba na partida. E aí foram prontos. É nove. A bola chegou na dividida. Eduardo da Silva. Foi o quarto gol dele com a camisa do Flamengo. É a sétima partida. E a jogada mais uma vez. Teve muita sorte, né? Porque a bola bateu ali nas costas do Carlinhos. Sobrou de frente para ele. E aí não pôde fazer nada o Vanderlei. Canteiros. O lançamento buscando o Alexandre. A bola bateu. Ali a sobra do Alexandre. Se precipitou. Bateu para fora. Ele estava sozinho à frente, né? Lucas Claro não viu essa bola. E aí não pegou bem o Alexandre. E achou a lateral. Está voltando o Canteiros. O Carlinhos vai para a cobrança. Robinho. E aí apita Wagner Rui. Termina no Maracanã com aplausos do torcedor. Sorriso do Gabriel Pensador. O Flamengo faz o que parecia até impossível. O futebol não dá para dizer impossível, né? Mas que era muito difícil tirar uma diferença de três gols. E nós vamos para a decisão nos pênaltis no Maracanã. Aí o Zelov. Vai começar a decisão de pênaltis no Maracanã. Já apitou Wagner Rui. Zelov. Lentamente. Correu para a bola. Pé direito no travessão. Desperdiça a primeira cobrança. O Curitiba. A bola vai no travessão. A cobrança do Zelov. O Alexandro. Já apitou Wagner Rui. Aí o Alexandro. A pressão do Vanderlei. Demora para a cobrança o Alexandro. Correu para a bola. Pé direito. Pegou. Defendeu o Vanderlei. Já apitou Wagner Rui. É um dedeca em outro pé esquerdo. Paulo Vitor. Paulo Vitor foi para o canto. Fez a defesa comemora. Vanderlei no Sheimburgo. Também esperou o Paulo Vitor. Aí o Chicão. Olhando só para a bola. Aí o Chicão. Correu. Pé direito. Gol do Flamengo. Robinho. Correu para a bola. Lentamente. Robinho. Pé direito. Gol. Toro Curitiba. João Paulo. Concedor registrando no Maracanã. João Paulo. Olhou para o Vanderlei. Correu para a bola. Pé esquerdo. Vanderlei. E a vibração do torcedor do Curitiba no Maracanã. E a tensão dos dois lados no Maracanã. Agora o Leandro Almeida que vai para a cobrança. Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Leandro Almeida correu para a bola. Gol do Curitiba. E com firmeza. Foi com firmeza, com segurança. O Leandro Almeida. Torcedor do Maracanã. Grita o nome de Eduardo da Silva. Aí o Eduardo da Silva. Longa distância. Correu para a bola. Pé esquerdo. Gol. Do Flamengo. Eduardo da Silva. Arriscou lá do direito. O Vanderlei. E aí a cobrança do Eduardo da Silva. Veja mais uma vez. E depois a comemoração do Eduardo da Silva. Toma também longa distância o Dudu. Mais um ganhoto na cobrança. Dudu correu para a bola. Pé esquerdo. Defendeu Paulo Vitor. Torcedor do Curitiba estava de costas. A vibração dos torcedores do Flamengo. Paulo Vitor. Mais uma defesa. A cobrança do Dudu. E agora nos pés de Léo Moura. Nos pés de Léo Moura. Veja a defesa do Paulo Vitor mais uma vez. Nos pés de Léo Moura. A classificação para as quartas de final do Flamengo. Torcedor com crucifixo. Comemora. Torcedor assalta. Abre o sorriso. Paulo Vitor agradece. Nos pés de Léo Moura. A classificação do Flamengo para as quartas de final. Depois de uma derrota em Curitiba por 3 a 0. Foi buscar o resultado no Maracanã. Decisão nos pênaltis. O torcedor salta nas arquibancadas do Maracanã. Vanderlei no centro do gol. Aí o Léo Moura. Correu para a bola. Léo Moura pé direito. Defendeu Vanderlei. Defendeu Vanderlei. E a reação de Vanderlei Luxemburgo. Nos pés do Léo Moura. A chance do Flamengo de ir as quartas de final. Concentração do Carlinhos. Carlinhos pé esquerdo. E o Flamengo tem mais uma chance de avançar. Nas quartas de final. Vibração do Paulo Vitor. O Curitiba mais uma vez precisa do Vanderlei. E a pressão toda para Canteiros. Mais uma vez a chance de decidir o Flamengo. já apitou Wagner Rui. Aí o Canteiros. Canteiros correu para a bola. Pé direito. Gol! E o Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois de uma derrota de 3 a 0 em Curitiba. Muitos achavam impossível. Vanderlei Luxemburgo já dizia. Priorizando o Campeonato Brasileiro. Foi buscar o 3 a 0. Decisão nos pênaltis. E o Flamengo vai enfrentar o América de Natal. O Flamengo de Chicão. O Flamengo de Chicão segue na Copa do Brasil. Toda a comemoração com a Comissão Técnica. Ali o Antônio Belo abraçando o Alexandre. E a festa do torcedor rubro negro no Maracanã. E os torcedores. Vai o Leonora com toda a vibração. Olha a festa que faz o torcedor no Maracanã. Isso aqui é Flamengo. Canta o time. Canta a torcida. Eu de Júnior. O herói da noite. Foi assim contra o Vitória.